Tudo isso que estamos vivendo é pela honra e glória do Senhor. Você na minha vida, o João que é um anjo nas nossas vidas, eu sempre falo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Que o nosso amor seja incansável e que todos os dias a gente acorda feliz por estar vivendo um lado do outro. Eu te amo muito e agora estou muito feliz de ser sua esposa oficialmente. Eu te amo muito. I won't let you down, I won't let you down. I'll carry you I'll carry you I'll carry you It's gonna be alright Let me be your hero I can light you away Let me lift you from the shadows I'll carry you I'll carry you I'll carry you I'll fight you I'll fight you Don't worry no more Very strong When your demons break through I'll carry you 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 I'll carry you